E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, sou o Fernando Brasileiro e este é o Alessandro Web 3.0. Hoje, um videozinho bem basicão mesmo. Vamos entender, vamos tentar compreender, vamos tentar dar uma sacada se o que é a história. Ah, ela é uma disciplina que a gente tem que aprender, vai passar de ano. Não, não é só isso. Vamos entender por que ela é importante, qual é a sua relevância. Quem ajuda os historiadores a formarem todo um contexto da história, certo? É claro! Quem puder deixar o likezinho no vídeo, já agradeço. Vamos dar aquela força, vamos tentar chegar até mil inscritos até o final de 2019. Estamos com 610, é uma mediazinha boa, mas dá para melhorar. Então, bora para a vinheta. Primeiro, vamos partir bem de um conceito bem basicão. Aqueles que eles botam no caderno assim, ó. Primeiro dia de aula, o que é a história? Deve vocês ter que responder. É a ciência que estuda ações dos seres humanos, do tempo e do espaço. Só que assim, os historiadores, eles estudam muito mais do que datas, nomes e o que aconteceu. Por muito tempo a história, ela trabalhou só com isso. Nome, data e fato. Mas agora a gente tem que entender assim, ó. Por que aconteceu essas coisas? O que levou tal coisa a acontecer? Quem se beneficiou com tal coisa? Quem se deu mal com tal coisa? Depois dessa tal coisa, que ocorreu em tal período, o que houve depois? Qual foram as consequências para nós e para os outros, certo? Não é uma coisa tão genérica, que nem assim. O que foi a independência do Brasil? A independência do Brasil foi quando o Brasil se separou de Portugal e virou um país independente. Fechou? Não, tá bom. Não, não é só isso, né. Aconteceu muitas outras coisas. Tem um porquê, tem quem apoiou, tem quem foi contra, os porquês de cada um. E é a partir daí que a gente tem que começar a trabalhar. É a partir daí que a gente tem que entender a importância da história. É verdade. Outra contribuição muito importante da história é a gente compreender a formação de uma sociedade. Como assim? Como ela foi feita? Em cima do quê? Em que valores? Como trabalha? Como se determinou o funcionamento econômico, a divisão social? Enfim, a gente vai compreender as civilizações, as mais importantes, destacadas, sempre focando na ideia e sempre focando no Brasil. A história do Brasil vai focar no Brasil. A gente tem que ter toda uma noção de Europa, Oriente e África, Estados Unidos, porque todas elas contribuem atualmente para a formação do nosso povo brasileiro. Então a gente tem que saber como que aconteceu a formação de cada uma, o que que eles fizeram de bom, o que que fizeram de ruim, o que que aconteceu com eles, que demandam toda essa função que cai aqui na gente. Então se a gente saber por que que aconteceu as coisas lá, muita gente começa a entender o que que está acontecendo aqui, pessoal. Hum, é mesmo! Pontes históricas. Quando falam em pontes, é da onde que a gente tirou a informação, da onde que veio, da onde que a gente construiu, da onde que a gente montou o quebra-cabeça. Antigamente, na historiografia mais tradicional, vindo da historiografia alemã, só era válido como fonte de documentos oficiais. Tudo que o governo validasse, não, isso aqui é válido, dá o assinado da carimbada, agora vale, não. A partir da escola dos análises, dos análises que permitiu uma visão mais aberta da história, vendo-se não só o ponto de vista de quem ganhou, mas de quem estava envolvido, quem morreu, quem viu o evento, fatos relatados oralmente, quadros, pinturas, diários, as roupas da época, enfim, tudo que possa contribuir para te montar um cenário, a partir de vários pontos de vista, tudo isso aí acabou se tornando fontes históricas. Hoje em dia, muitas fontes são usadas por meio digital. Tem gente que faz campanha política a partir do WhatsApp, tem gente que se acha filósofo, historiador, por causa do Facebook. Então, pessoal, vamos dar, nessas horas, é melhor ser um pouquinho antiquado. Volta para onde tem referência, sempre tem que ter uma referência. Ah, o livro? O livro tem sempre, as últimas páginas, ou ao final de cada capítulo, ou no rodapé, tem um referencial do que ele está falando. Um post de Facebook pode ser feito por uma criança de 7 anos e os adultos acreditarem, basta ter uma imagem legal e um texto coerente, aquilo que eles vislumbram. Então, procuram sempre fontes. Ah, mas o livro também é baseado em outros. Sim, por isso que ele é referencial. Ah, mas como é que eu vou tirar o referencial de um relato oral, por exemplo? O relato oral, a ideia é que se possa provar que a pessoa realmente estava lá. Então, vai olhar a data do nascimento, vai olhar, bom, ela tinha tantos anos naquela época, então, provavelmente estava lá. Ah, onde é que morava a tal época? Vai tentar a partir de documentos, a partir de outras fontes, também de relatos comprovados. Ah, aquela pessoa realmente estava ali, naquele fato histórico, ela realmente pode ter visto aquilo. Daí, a gente vai tirar o ponto de vista dela. Não vai ser uma verdade. Vai ser a verdade de quem está relatando. Então, a partir de várias verdades, a gente monta um fato histórico resumido. Certo? Que bom! Como eu falei, a historiografia mais tradicional, ela trabalhava muito com datas, fatos e personagens. Ou seja, antigamente, quem era personagem histórico, quem era sujeito histórico, era só aquele cara que aparecia mesmo. Era os grandes generais, era os imperadores, era o alto clero, os papas, não sei o que, os reis e tal. Então, assim, isso aí acaba ficando mais para trás. Acaba ficando para uma historiografia mais tradicional, do Vies, da historiografia alemã, que traz muito o que eu falei. É documental oficial do governo. A partir da Escola dos Análises, a gente tem uma abertura das fontes, de pontos de vista. Então, a partir disso, qualquer um, qualquer indivíduo ou grupo que participa, de preferência, ativamente do processo histórico, ele é considerado um sujeito histórico. E a partir do ponto de vista dele, a gente consegue montar, pelo menos, uma parte da história. Por exemplo, a gente vai falar da ditadura militar. A gente pode muito bem pegar o relato de um militar que atuou lá, de um cidadão que não teve consequência nenhuma, nem para bem, nem para mal. É aquele que acha que, se a ditadura não aconteceu, meu vô me virou a ditadura e não falou nada. Bom, vamos falar com o vô dele. A gente não aconteceu nada com ele mesmo. Mas por quê? O que ele podia fazer? O que ele não podia? E vamos atrás, por exemplo, dos artistas da época, que foram para o pau de arara, sofreram tortura, enfim. A partir desses três pontos de vista, um mais neutro e um de cada lado, a gente pode começar a costurar uma história em que todas vão fechar, dependendo, é claro, do seu ponto de vista. Então, o sujeito histórico é aquele que participa do processo histórico. Legal! Bem louco! O historiador, ele não é um profissional isolado. Ele não vai dizer se é o dono da verdade, não é a partir só dele que a gente consegue montar. A gente tem outros profissionais que ajudam, e muito, a formação do processo histórico, para a gente poder ter uma noção de dentro, uma noção de fora, uma noção de sociedades que nem existem mais, uma noção de geografia, onde, às vezes, é fora da área do historiador, então, assim, a gente não consegue se localizar muito bem. Tem outros profissionais que sabem, que são os arqueólogos, sociólogos, antropólogos e geólogos. Vamos conhecer um pouquinho mais de cada um agora. Arqueólogos. Estudam. O que eles estudam? O modo de vida dos povos do passado. Ou seja, geralmente, esses povos não existem mais. Vocês já estão acostumados a ver arqueólogos em filmes de dinossauro, por exemplo, assim, eles escavando, achando múmias, achando ossadas de dinossauros, enfim. Claro, esses são os mais famosos. Os arqueólogos, eles acham também potes de cerâmica, por onde a gente consegue ver o artesanato da época. A gente consegue ver ossadas, resíduos de fogueiras. Eles conseguem determinar, a partir dos testes lá de Cabo Ano XIV, entre outros, se era a partir de um raio, se produziram mesmo aquele fogo, se teve comida lá, por alguma bactéria, alguma coisa de gordura que pingou. Então, assim, o trabalho do arqueólogo é muito importante, porque a gente não tem mais o visual, a gente não consegue mais adentrar, a gente não tem a visão daquela sociedade. E a partir dos fragmentos, das pecinhas de cabra-cabeça que eles vão achando, a gente vai montando uma história e é muito interessante. Os sociólogos, eles estudam, assim, as sociedades humanas, os grupos, os indivíduos, enfim, a interação desses grupos no universo social, mas num sentido mais contemporâneo. Ou seja, eles conseguem ver o que está acontecendo de cima. Eles conseguem ver relação, relação, fazem os estudos, a partir, por exemplo, dos estudos da família, de grupos, hoje em dia, tribos, que são, não tribos indígenas, mas aqueles, os roqueiros, os emos, enfim, os tecnodroids, os hashtags lá, os caras do Twitter, os caras do Facebook, os caras que usam dreads, os caras do reggae, os caras do rock. Então, assim, são vários grupos segmentados, os coxinhos, os petralha, os bolsominion, os lulaminion, então, assim, eles conseguem ver por cima como que relacionamentos e relações, como trabalham, como pensam cada uma dessas segmentações da sociedade. Só que eles trabalham com uma visão de cima, uma visão interna da sociedade é outro profissional. Nesse caso, seria os antropólogos, eles procuram aspectos físicos, culturais, de evolução, trabalham muito em tribos da África mais primitiva, dos indígenas, onde não existe um registro escrito explicando como é o costume de cada coisa, não, eles vão lá e adentram mesmo. O antropólogo, diferente do sociólogo, o antropólogo vai na tribo, ele se insere lá e a partir disso faz seus estudos. Ele não faz estudos, a partir de estudos, divisão de fora, o antropólogo está emergido lá. Então, é por isso que muitos vão estudar cultura indígena, por exemplo, ele, por exemplo, vai ter que passar por esse rito, ou vai tentar, para não ter a noção do que passa alguém que está fazendo aquilo ali. O porquê que eles estão fazendo aquilo, como confeccionam a luva. Então, assim, é uma coisa bem íntima mesmo, ele vai lá dentro mesmo e descobre como se passa aquela sociedade. Já o geógrafo, bom, o nível dele é mais macro, ele estuda as transformações do espaço terrestre, ou seja, como era que aquela determinada tribo, aquela determinada civilização se relacionava, o que eles faziam, era agricultura, era pesca, era sedentarismo, eram nômades. Então, assim, a partir dos estudos deles, a gente consegue ter uma noção mais geográfica, propriamente dito, de como funcionava tal civilização, certo? É claro! Pessoal, esse aqui foi um vídeozinho explicando o que é história, sua importância, o que as suas contribuições podem oferecer, o que são fontes, quem ajuda o historiador, certo? Quem puder deixar o likezinho no vídeo, eu já agradeço, é muito importante, deem aquela força, o canal da Paula ativamente retomando suas atividades. Agradeço muito todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho